A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, não comecei pensando nesse conjunto como uma exposição. Isso foi se agregando aos poucos, né? A minha primeira aproximação a esse motivo foi por uma realização com aquelas porcelanas. Em que território estaria? Não sei. No imaginário mais absurdo, né? De um jantar. Sempre o meu trabalho com as porcelanas foi assim no sentido de colocar coisas que pudessem ser... ter um pouco aquela ideia da cotidianidade, do uso banal, feminino, da porcelana. Isso estava em pleno andamento, sem que eu pensasse que isso poderia se constituir depois numa... fabulação assim maior sobre as pragas. Quando... Quando tive aquela convite para participar da exposição Jardim do Poder em Brasília, no CCBB, com a curadoria do Filipe Chaimovitch. E... Estava junto com a Regina e Sintrão. E... Acho que foi uma conversa de nós duas sobre os insetos na porcelana que estavam em cima da mesa. E um... E um grande espaço disponível no CCBB de Brasília. Não sei. Naquele momento as duas coisas ali juntas, os insetos e aquele... Aquela... Desenho, aquela planta. O espaço foi assim... Click! Puxa, esses insetos dentro dessa jaula, gigantes. Então eu comecei aí a imaginação a andar, né? E... E pra mim eles cobriam exatamente o que eu queria, poderia naquele momento dizer, como uma coisa na cidade de Brasília. Que era um comentário sobre o nosso mundo político. Então... Os insetos daninhos presos num enjaulamento deslumbrante, assim... Poderiam estar num jardim do poder. Mas eles modificavam completamente pra um outro patamar, assim, de mágica... Na interpretação das... Das crianças. Essa foi uma surpresa que eu levei em mim. Elas se corriam em cima dos insetos. Elas imitavam os insetos. Aquilo durou o tempo inteiro. Que a exposição esteve... 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 Montada em Brasília. O que te nota fazer arte? Essa pergunta... Muito... Muito... Não sei isto. Já... Já vem junto? Será? Eu não sei responder essa pergunta. Que móvel fazer arte? É uma questão de respirar. É uma questão de sobreviver. É uma questão de... De ter que fazer isso se negoar? Não. Eu acho que eu sou uma... Personagem assim, eminentemente urbana. O som dessa barriga de... Essa grande barriga, ovo preto aqui. Que é a obra fábula. Que em si mesmo tem essa narrativa. É um som de helicópteros rasantes na cidade de São Paulo. Isso alude a praga dos mosquitos. Exatamente. Mas é um som apocalíptico também. O som é como um lamento. Na verdade, ele se mostrou como um lamento. E é um perfeito contraponto para outra peça sonora. Que é a peça do... Que é a peça que... Transpõe a praga do granizo para... Para um contexto que trata mais da violência. Espalhada e do... Espalhada no mundo inteiro. Aquele... Aquele... O som ali é um som de tiroteio. Mas na verdade, sai de um game. De um game de criança, né? O per capita é um funil liso, preto. Também com um pequeno poço, né? Compõe essa ideia que... Que remete... Que pensa qual é a nossa praga de granizo hoje. Então... A praga de granizo pode ser a bala perdida. Pode ser a violência urbana. Pode ser... A guerra. As pragas eram muito agrárias, né? Na sua origem, né? Porque aquele era um mundo... Mundo... Assim. Então a chuva de sapos, como... Como é uma das pragas mais conhecidas. Eu... Pensei muito como fazer. Aqui são anfíbios argentinos. Então eles estão... Estão caindo. E a metal é pra... Pra colar o significado de riqueza aos sapos. Então essa é uma alusão à corrupção. Esse é o nome do trabalho também. Corruptio. Os nomes são todos em latim. Essa exposição. Pra... Pra ganhar essa... Esse lastro... Temporal, assim. E também uma língua que... De trânsito internacional. De trânsito livre, né? Como são as pragas também, né? Deve ter uns... Uns 20, 30 tipos de sapos. Agora... São... Eu não sei se for... Deixa eu me lembrar. É. Uns 30 a 40 tipos de sapos. Agora, você redesenhou eles? Não. São imagens apropriadas de uma publicação sobre anfíbios argentinos, justamente. Comprei um... Um... Um facinho de um tratado do século XVIII. Isso tudo... Tinha que ser desenhado. Não pode ser sapos fotográfico. Eu sou uma desenhadora também. Eu desenho muito. Mas a minha... Minha âncora era pra distorções e pra... Pra montagem de... De-se todas... As imagens que tenho usado tem sido esse... Instrumento de apropriação. Por quê? É. Porque essa é uma operação bastante característica de artistas como eu, que você pode chamar de pós-modernos, mas é uma característica da arte do século XX, na apropriação e na montagem. E aí